Música Rua São Paulo, um quarteirão próximo a nova concha acústica, lotado de carro, movimento intenso Aqui alguns ônibus, de dezenas de ônibus que vem Esse daqui, pelo jeito, veio de Nova Granada Um na frente veio de Rio Preto O pessoal tá animado pro show Agora estamos chegando próximo, bem próximo a concha acústica Pode ver que não dá nem pra andar direito Muita gente, aqui mais um ônibus chegando Não tem mais lugar nem pra andar Conhece bem o Diante do Trono? A gente ouviu bastante, a gente canta bastante hinos dele na igreja Acho que vai ser muito interessante, muito legal Então cantam pra gente aí o sucesso deles, vamos lá Quem é isso? Vai Todo mundo tem ciúmes de mim E o seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia A realização de um evento, desta grandiosidade, só é possível com o apoio de diversos setores da sociedade Inclusive a Polícia Militar, que esteja presente aqui, dando segurança ao evento O soldado Odair, diz pra gente Como é que tá sendo o trabalho da Polícia Militar aqui nesse evento, nesse voto gospel Como foi armado pra dar segurança às pessoas que estão aqui hoje? A gente sabe que é um grande público Como é que isso foi estabelecido? O evento tá acontecendo de uma forma bem tranquila Tá transcorrendo dentro daquilo que a gente acredita As pessoas de outros municípios que estão nos procurando A gente tá passando as informações necessárias pra eles Até mesmo deslocamento, secionamento e aquilo que for necessário E até agora, graças a Deus, o evento gospel tá transcorrendo de uma forma legal E a Polícia Militar tá aqui presente Pra segurar que transcorra dessa forma aí até o término Agora já estamos aqui dentro da concha acústica E olha como está essa concha acústica Completamente lotada Gente de toda a região Aqui os instrumentos musicais A guitarra Violão Aqui os equipamentos Tudo pronto, minutos antes do show E o público compareceu, hein? Tá lotado a concha acústica Expectativa de um grande show Bom, agora estamos numa sala Que fica logo atrás do palco E é usada pela imprensa Pra uma entrevista coletiva antes do show O Ademir é de um jornal local aqui de Voto Boranga Ademir, qual a importância desse tipo de entrevista antes do show? Olha, com certeza é uma oportunidade de a gente mostrar pro público Quem são esses artistas que levam multidões, né? O Diante do Trono já conseguiu reunir 2 milhões de pessoas em um só evento Então, saber que eles estão aqui é um momento importante E essa conversa que a gente faz antes É justamente pra mostrar pra o nosso leitor Quem consome o nosso jornal, na verdade Quem são esses artistas E o que... Eles são as pessoas normais também Que eles têm uma vida E o que eles pensam a respeito de assuntos importantes Que estão na pauta aí do dia a dia E na sua carreira, quantas vezes você veio cobrir uma coletiva e deu entrevista? Puxa, e dessa foi a primeira Posso ter certeza pra te dizer Eu estou aqui, no meio da rua Alagoas Que está lotada de gente Vamos conversar um pouquinho com o pessoal aqui Dá licença um minutinho No meio da rua Alagoas, centro de Votoporanga Qual que é a sensação? É muito emocionante Muito bacana É um evento que pra Votoporanga tem a agradecer? Opa, e muito, hein? E muito a agradecer Normalmente aqui, essa rua aqui, passa um carro atrás do outro É um movimento danado E hoje pode estar aqui no meio da rua O centro de movimento é essa rua aqui, né? E hoje está interditado aqui Esse evento maravilhoso, né? O grupo diante do trono acaba de entrar no palco O perché o que foi 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 emissyo? O que foi? E hoje está aqui emissora E hoje está aqui emissora O que foi que foi que foi fe塊ido? Jornal da fauna Então é muito ¿Eu que tudo que foi? Tem muita alegria Como todo grande evento, o show de hoje também contou com alguns problemas. Um deles foi a invasão da área reservada a cadeirantes e deficientes físicos. Nisso, o Flávio não conseguiu assistir o show na área reservada para você, Flávio? Não, não consegui. Tentei chegar lá, mas não consegui. Cheguei lá e tinha cheio de gente lá na frente, já tinha gente lá no lugar de cadeirantes. E como é que você se sente, assim, saber que tem um espaço que é reservado para você e não foi respeitado? Eu achei muito errado, o que fizeram é fazer para a cadeirantes, não poder chegar lá. Se importa o Flávio, se importa o Flávio... Se importa o Flávio... Se importa o Flávio... Festa bonita, concha acústica lotada. Eu estou aqui ao lado do prefeito, o Júlio Marão, prefeito. Qual a avaliação da concha acústica? Fiz uma avaliação muito positiva. Nós tivemos a inauguração semana passada, com grandes shows. Hoje, aqui, nesse belíssimo evento do Voto Góspel, totalmente tomada. Engraçado, porque nós tínhamos pensado fazer esse evento em outro local, onde fosse maior. Mas o pessoal da produção do Diante do Trono não queria, porque ficou tão impressionado com essa estrutura, por estar encravado no centro da cidade, no coração de Botuporanga. Eles quiseram estar aqui. Eu fico feliz. Óbvio que, pelo grande público, nós tivemos que fazer algumas coisas, como colocar alguns telões, banheiros, mas acho que ficou contento. Tchau. 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 Eu acho que esse sentimento, o pessoal que veio semana passada, da Orquestra Sinfônica, já tinham dito isso, porque essa era uma expectativa que nós tínhamos. que não é simplesmente pela beleza da arquitetura, tive que ter um local, efetivamente, que tivesse uma ecústica para proporcionar uma qualidade do som e o conforto. Acho que isso nós conseguimos atingir. Feliz, 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 Feliz está completamente lotado. Neste ponto, quem quer assistir o show só por aquele telão ali. É uma emoção muito grande, cara. Deus seja louvado por isso. De tal maneira que deu o seu filho no gênero para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida que eu quero. Olá, pessoal de Votuporanga, de toda a região. É uma honra enorme estar aqui, abençoando esta cidade, abençoando suas vidas no nome do nosso Senhor. Muito obrigada pela honra do convite, estreando a nova concha acústica deste lugar. Com certeza, estamos muito felizes de estar aqui, estreando a nova concha acústica da cidade. Deus, com certeza, está muito feliz porque vocês estão colocando em primeiro lugar. Honrando o Senhor neste novo espaço de eventos, certamente, muitas bênçãos virão para toda a cidade. Que Deus os abençoe.